Vem cá, menina fofa de mãe. Bom dia, Charlote. Eita, danoso. Vem cá. Vem, mamãe. Vem, 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 vem. Vem cá. Mamãe tá chamando você. Vem, vem cá. Tá fazendo charme, é? Tá fazendo charme com a mamãe. Eita, tá fazendo charme com a mamãe, é? Ai, coisa mais linda de mãe. Tô fazendo charme, mamãe. Eu tô fazendo charme, é? Eu sou muito charmosa, muito dengosa. Bom dia, menina. Aqui, olha pra mamãe. Bom dia, moça. Tá com o nariz todo arranhado. E você feriu esse nariz com esse bocão todo. Bom dia, moça. Bom dia, mãe. Olha, que coisinha gostosa, mamãe. Você é muito linda. É, com essa carlinha mesmo assim. Dá uma tapadinha, mamãe. Tá? Dá uma coisa gostosa, 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 gostosa. Dá vontade de zudir a tela. Tá? Que coisa mais linda. É, assim. Olha, dá pata, mamãe. Dá patinha. Pude. Que menina mais sem vergonha. Que menina mais fofada. Eita. 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 Eita.